Fala família, estamos aqui com mais aquela live sangue. Carinha, nem deixa o like. Estamos aqui em sanidade total. Eu abri minha live também, fio, aqui no YouTube. Ninguém ainda tá assistindo, eu comecei agora. Eu, eu não. Salve Maniuri, valeu aí pelo salve. Tamo junto é nóis. Deixa o like. Deixa o like aí, compartilha aí, tamo junto é nóis. Rouba não, fela da gaita. Deixa eu roubo mesmo. Tampei 40 aqui ou cego. Cesar Ruela, Lucas. Pode bolsa. Tchau. 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 Salve aí família pela presença de todo mundo, tamo junto. Se inscreve, deixa o like. Tamo junto é nós, tropinha Tamo me ouvindo aí, deixa o like Valeu aí pelo sal Tamo junto é nós Deixa o like Compartilha aí, tamo junto é nós Rouba não, aquela da gata Se eu roubo mesmo Vou ter 40 aqui eu sei Tamo junto família, deixa o like Deixa o like Que sanidade total Um... Sanidade total Pau Tchau 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 Marquei comigo Ah, já era, já era Trombaram aqui, falar da gaita Que que é isso, apelão Tamo junto Ah Tchau Tchau E aí Tchau 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 E aí Tchau Bora ver galerinha que tá me ligando aqui Fala do Guaxinê do Paraguai da Puga Tá me ouvindo? Samuel? Samuel? Guaxinê do Safado Ai, apelando Respeita, tropinha, mano, não mista Bora ver quem tava ligando pra nós aqui nessa bagaça Vou provar a reação dos clipadinha Clipa, 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 clipadinha Verdade Cadê Guaxinê do Paraguai? Que a pessoa só tem que começar a pesar Sabe, educação, aquela aulinha distinta, educação moral e cívica Que era bem isso O meu direito vai até onde começa o seu Viada, Jesus Vai tudo Deixa eu tirar essa cor aqui, né? Eu acho que era esse culto que tá muito... Que eu já vi, vocês vão entender porquê Quer ver? Alex? Oi, Xerda, essa ponta que é a nossa história Não é fofo? Inclusive, eu vou que aguentar Que você que achou essa história Eu achei Mas, na verdade, eu já tinha salvo esse vídeo há muito tempo E aí, hoje, eu tava procurando lá no meu Facebook Ah, esse vídeo é tão fofo A gente podia colocar Olha que história linda A gente vai colocar o vídeo e eu vou contando a história pra você Viu, ó? No vídeo, você vai ver esse bebezinho Que é a coisinha mais fofa do mundo E o que acontece? Fala tu, Neto Tá me ouvindo? Que é que, Sam? Fala tu, Sam? Você quer o que, Edu? Quem ficou cuidando do bebê foi o pai dele A esposa faleceu E ele assumiu Essa bênção de poder ficar com o filho dele E o que aconteceu? Um dos órgãos, o coração Foi doado pra esse rapaz de camisa preta Olha o que vai acontecer com o bebê Quando ele fica no colo desse rapaz Bora, meu patrão Estamos juntos, família Agora vamos amassar, deixa o like. O rapaz também, dentro da família, foi o rapaz que eu tinha esse desejo, o bebê simplesmente não julgou se esse coração não estava no corpo masculino ou no corpo feminino. Pra ele, era aquele coração que batia, que era aquele elo tão importante que ele tinha. Então, veja, um bebezinho que tem o que? Quatro vezes, cinco vezes? Que é, na verdade, uma grande lição pra muita gente que julga tanta coisa, de uma casca, quando o que importa é que está lá dentro, ó. E aí, peraí, trocada de roupa. Porque a família doou o coração da mãe, porque dentro do seu sofrimento maior da família, ela olhou pro sofrimento de outras pessoas, e ela viu que ela poderia muito mais ajudar do que simplesmente chorar. Temos que fazer aqueles clipes, galera, pra jogar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, véi? Valeu, galera, tamo junto, e é nois, tropinhamos. Claro, galera, tanto a terra vazia. Tchau.